Gestalt terapia, uma psicoterapia de integração. É sobre isso que eu quero falar hoje aqui com você. Desenvolver mais essa temática sobre esse processo de integração na gestalt terapia. Um tema muito importante para a nossa compreensão na nossa prática clínica. Então, aguarde aí que eu já volto para a gente aprofundar isso tudo. Eu sou Tereza Mourinho, gestalt terapeuta, diretora do Instituto de Educação e Educação. Instituto Carioca de Gestalt terapia e uma apaixonada por essa abordagem. Vamos então falar desse processo de integração nessa abordagem. Talvez esse seja o grande ponto para a gente pensar na diferença entre gestalt terapia e as demais psicoterapias. A gente pode dizer que a gestalt terapia não tem o menor comprometimento com interpretação, análise. Aliás, era exatamente isso que o Friedberg falava. Que nós na gestalt terapia não analisamos, mas sim integramos. E você entende exatamente o que ele quis dizer? Não queremos explicação, mas sim compreensão daquele processo. E quando a gente pensa na integração, pensamos em algo muito fundamental no processo terapêutico. É muito comum, e eu acho que você vai concordar comigo, que quando o nosso cliente chega no consultório, ele sempre traz algumas partes alienadas. É isso mesmo, eu vou repetir. Partes alienadas. É assim que falamos na gestalt terapia. E o que é exatamente isso? Às vezes a pessoa traz algumas características suas que... Ah, eu tenho esse lado, mas eu não gosto muito do lado quando eu tenho raiva, do meu lado preguiçoso, ou mesmo de um lado muito bom que eu tenho. Enfim, parece que todos nós temos algumas partes que simplesmente estão alienadas, não integradas. Mas é exatamente isso que causa, muitas vezes, conflitos, sérios conflitos internos, uma certa desorganização. E aí temos dificuldade, sim, de ser quem somos. Eu acho que a ideia é sempre pensar que, quando você não integra as suas partes, você pode ficar, de certa forma, dividido. E isso, muitas vezes, vai causar conflitos. E quando o nosso cliente chega no consultório, às vezes trazendo exatamente essa fala, esse tipo de narrativa em que existem partes suas que ele não aceita, que ele não integra, mesmo que ele não fale dessa maneira. Mas o nosso objetivo é ajudar esse cliente a olhar para todas essas partes. E, pouco a pouco, integrar. A palavra é exatamente essa. Integrar a pessoa que ele é. Mas, espera aí, tem que parar um pouquinho aqui. A gente já falou um pouco e eu paro sempre para pedir a você para curtir o canal, se inscrever, compartilhar aí com seus amigos, ativar o sininho para receber as notificações. E eu também gosto de frisar aqui a importância de você nos seguir nas redes sociais. Aquelas redes, né? Facebook, Instagram. Gosto também de deixar alguns cards aqui, com alguns vídeos, que eu acho sempre que podem ser interessantes para te ajudar nessa compreensão toda. Então, vamos lá. Então, a gestalt terapia é uma abordagem que não quer analisar, explicar. É, porque às vezes o cliente chega no consultório e diz assim, ah, eu acho que eu tenho esse lado, que eu não gosto muito, que eu herdei da minha mãe. Esse outro jeito, talvez do meu pai. Enfim, a gente às vezes precisa justificar determinados comportamentos, características. Mas na gestalt entendemos a necessidade de olhar para eles, para essas características e integrá-las. Saber que isso faz parte do sujeito. E é exatamente nesse processo de integração, eu diria mesmo, de aceitação, em que nos tornamos mais inteiros. Um ponto importante para a gente trazer aqui é exatamente essa questão do ser fragmentado. Aliás, essa era uma fala do Frito Paris. A importância de olhar para essas partes fragmentadas ou, como estamos falando aqui, alienadas. Aquelas partes que você não consegue ou não quer olhar. Partes que muitas vezes estão realmente fragmentadas. A gente precisa olhar para a totalidade. E essa é a grande integração que todos nós precisamos, para que possamos nos tornar mais inteiros. E a ideia central é essa. A gestalterapia segue sempre nessa direção. A integração e deixa de lado, realmente, qualquer tipo de explicação. O que você acha? Eu acho que essa é a grande ideia da nossa abordagem. Uma terapia de contato e integração. A gente volta a falar sobre isso por aqui. Fico, como sempre, te esperando no próximo vídeo. Beijo! Tchau! 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 Tchau!